Bora ver esse trem aqui, meu povo. Ajuda o Jesus a realizar o sonho de chegar nos 100 mil seguidores. E já deixa o dedo no like se tu tá vendo esse vídeo, hein, pessoal. Olha, informação confidencial pode mudar tudo. Que país é esse? Vamos ver aqui um pessoal falando sobre... Vou fazer uma informação aqui, recebi um push. Informação da concorrência, hein. Blog do Camarote, Gerson Camarote, repórter da Globo News. Núcleo próximo de Bolsonaro... Perdi aqui. Núcleo próximo de Bolsonaro teme depoimento de Anderson Torres e até de relação premiada. Então, Gerson Camarote é um jornalista muito... Já é. Que tem muitas fontes. Então, assim, Anderson Torres sabe de coisa. E eu acabei de mostrar pro Paulo. César Calejun, que é até colega do Paulo na Jovem Pan... Quando acontece, então, do que pode representar? Estamos falando do quê? Existe uma informação que não é confirmada de que Anderson Torres se reuniu, ele encontrou o Bolsonaro... Na Flórida, ele tava lá também. No dia 7. No dia 7. No dia anterior. Nossa. Então, assim, essa informação já dá essa reação. Entendi. Porque, assim, mesmo que eles não tenham tratado do assunto, já é uma coisa... Já é uma coisa mágica. Eles não falaram do assunto. Mas imagine... Imagine-se que trataram do assunto. Então... Que é isso, pessoal. Pelo amor de Deus, né? Não vamos ser tão ingênuos, né? Vocês acham que não? Ah, tá. Eu acho, assim, que a gente tá perto aí de ver desdobramentos bem dramáticos, que a gente viu aí... Mas você aposta na prisão do Bolsonaro? Assim, o documento que foi encontrado hoje... É o batom... Eu acho que se não fosse o Bolsonaro, já teria sido canetado. Como é o Bolsonaro, talvez estejam procurando elementos. E a volta do Anderson Torres pro Brasil... Pode corroborar esse ponto. Vai ser muito importante. Então, mas do ponto de vista prático, se o Alexandre de Moraes canetar uma prisão ou algo do gênero, é imediato? Ou por ele ser ex-presidente da República, ele tem algum tipo de processo? Não, ele tem que ser extraditado. É um processo lento. É isso que eu quero entender. Por isso que ele foi viajar, né? Sem anistia, eu quero ver esse vagabundo na cadeia. E você, Brasil? Se você quer ver Bolsonaro na cadeia, deixa o dedo nesse like aqui e ajuda a chegar nos 100 mil seguidores. Até nós. Fui.